Nós estamos com os dois PSFs em andamento, a reforma e a ampliação. As obras estão acontecendo, as empresas, graças a Deus, são duas empresas responsáveis também, que estão ali trabalhando e está bem adiantado também. Então, toda essa parte de que reforma tem que quebrar, desmanchar para refazer. Essa parte já foi feita, então eles estão com um cronograma bem adiantado. E acredito que nos próximos meses eles consigam concluir e a gente retomar os PSFs, que hoje estão em locais locados, provisoriamente, que foi necessário retirar eles de lá. E acredito que nos próximos meses eles vão estar retomando a sua sede, o PSF 1 e o PSF 3 da Mangueira. Essas obras realizadas só provam o compromisso de vocês com a saúde, né? Com certeza, não só com a saúde, como para com os funcionários também. Nós estávamos com os dois prédios com problemas que eram feitas apenas manutenções paliativas. Então, assim, nós estávamos com os dois prédios com problemas sérios, né? E a gente correndo o risco do próprio funcionário, né? Do trabalho do funcionário. Então, assim, além de proporcionar um local adequado, um local, um ambiente agradável para os funcionários trabalharem, a gente para a população também, que é o usuário desses locais. Então, a gente fez aí esse compromisso, corremos atrás de fazer o projeto de reforma, ampliação, algum ali precisava adequar. E deu certo, né? Ficamos aí, dependendo da aprovação da vigilância sanitária, que foi um custo isso acontecer, mas graças a Deus já aconteceu e agora é só a obra estar sendo executada e logo será entregue aí para toda a população e para todos os funcionários também, um local agradável e todo reformado.